O que é que tá acontecendo, Jamal? O que é que eu tô fazendo aqui, Jamal? Calma, calma, é uma longa história. Jamal, como assim? O que é que tá acontecendo? Calma. Por que o menino tá morto, o doutor? Não tá morto, calma. O que é que tá acontecendo, Jamal? Por que a gente tá numa casa pequena? Oi! Meu... Doctor? Onde que eu tô? Onde que eu tô? Oi! Quem é você aqui? Quem são vocês? Você não tá me reconhecendo? Pera aí, deixa eu ter certeza. Já se conhece? Sou da MC Pipoquinha! Vai, vai, continua, seu tarado do caralho. Vendedor de CorelDRAW! Vendedor de CorelDRAW! Que mais, hein? Alface Fred Bocurroso! Ai, tu sabe como me deixar excitado, né? Seu safado do caralho. Aí, viu? Não é um corpinho bonitinho assim, não? Que vai me deixar excitado, entendeu? Vai aprendendo com ele aí. É por isso que a fila andou. Parque Tiffany. Você tá terminando tudo comigo assim, agora? Terminando agora. Agora. Embaixador do MIBR! Você vai me trocar por ele? É, é... Tá vendo comigo? Deixa eu falar um negócio. Deixa eu falar um negócio. Tudo bom? Qual é teu nome? O meu? É. É Tiffany. Prazer. Doutor Fred Titracio. Você... Você... Estava em um sonho meu de moleque. Um sonho? E eu sonhava... É, tipo assim. É que eu tenho... Todo mundo tem. Eu já mal tenho certeza que teve também. Eu era um garoto de se imaginar do lado da pessoa que você ama. Aí você idealiza essa pessoa. E aí você começa a imaginar. Putz! Eu queria... Queria estar num carrão desses de nave espacial. Mas... O... É... Citroën. Tô dando o sonho. O... Chevrolet. Equinox. Ah, você quer chegar, cara? Vai, fala logo. É, então. Ficou com força. E aí eu pensei que... Naquela época eu pensava. Poxa, essa menina ideal. Ela tem um cabelo azul. Ó. Dois potes. Ó. Ó. Óculos gigante na testa. Olha. Um trope de branco. Luvas brancas. Olha. Guardadas nos dedos. Sainha. Olha. Rosa. E o cintinho. Coisa. E... Um sapatinho de... Olha. Salto alto branco. Olha. Sou eu, sou eu. Toda tatuada. Sou eu a mulher do... Será que sou eu a mulher do sonho? Deixa eu ver direitinho. Vê direito. Olha direitinho pra... Né? Não, né? Você não. 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 Fala aí, ô... Fala aí, Jamal. De novo. Ah, achei que você tinha esquecido meu nome. Ó. Na verdade. Ó. Então. O que eu tô... O que eu tô preocupado, Jamal. É que eu tenho achado... Não sei você. Não sei se a... Se a... A Tiffany... Concorda. Ok. Eu tenho achado muito truculenta a Polícia Militar aqui na cidade. Eu também. Eu quero o filho da Polícia Militar agora. Você que é oficial aqui, quem que tá nas ordens aí? Quem que é o cabeça aí, por favor? O cabeça é o Coronel Neto. Você pode me passar o número dele, por favor? Claro, 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 claro. Oitocentos, oitocentos é o número dele. É minha moto? Sim. Você ficou falando de sonho. Eu viajei um pouco. É... O que acontece? É... Sabe quando você tem, tipo, um crash? Coronel. É, depois você me conta do crash. Coronel. Olha só. Tô aqui com o capitão. É... Gente, a casinha. Primeira-dama, primeira-dama. Primeira-dama. Tem baú aqui? Ah! Que chúdio! É... É o seguinte. É, uma vez... Eu tinha crescido no Coronel, né? Só que eu nunca tinha visto ele pelado. E uma vez sonhei com ele pelado. E a minha dúvida é... Se o que eu vi no meu sonho... É real. Sabe? Tipo assim... Por exemplo... In the cell! Celo! O seu pênis não do sonho. É o mesmo do pênis real. Eita, menina. Não tenho essa dúvida, sabe? Porque às vezes pode ser. Tem uma caminha. Olha! É do sete anão mesmo! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Oito, nove? Era meio Paulo habitando assim. Meio operado da filmosa. Sabe que fica aquele negócio tão rosa. Sem... O que que tá acontecendo? 17 centímetros. Era a cabeça... Cabeça rosa desentratada. Meu... Nossa! Dá pra fazer uma festa no pijama aqui, gente! Eu acho super... Por que tem nove anão de... Anões? Nove anões. Ó, bora analisar os anões. Essa aqui... Um anão... Otaku. Aqui... Um anão fofo. Aqui... Anão fofo. Aqui outro anão otaku. Acho que é gay esse. Não, acho que esse aqui é um anão... Um anão já mais intelectual, né? Mais meio gay. Que tem umas coisas aqui estranhas. Anão fofo. Talvez uma anoa. Como que fala anão, mulher? Anoa? Anão... Anão é gênero neutro? Tipo, anão. É pra tudo. Anã, né? Ai, ai... tässä escritura é uma mensagem SAMURA E a pessoa fala... Minigo. Me ligou. Começa a reclamar de tudo. Desmaiada. Deixa um beijo na tua boca pra tu ficar caladinho, vai. Oxe, o que que tá acontecendo aqui embaixo, gente? Que porra é essa? Pai! Sim, sim, mas é um selinho do que você gosta. Gente, tá rolando uma putareca. Vai, vai. Pra polícia atuar dessa forma aqui nessa cidade, porque a gente acaba deitando inocentes o tempo todo. E não é de agora essa história. Calma, 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 calma. Ficou excitado? Isso me deixa muito calminho. Nossa senhora. Vai, continua reclamando mais um pouquinho pra receber outro beijo. Eu não aguento mais uma polícia que não trabalha na inteligência tática e faz o tampa, o céu, o sol com a peneira por anos e anos e anos. Não adianta nada, as mortes inocentes. Ah, que velho da puta. Ah, achou. Gente, o que que tá rolando ali? É beijo na boca, é mamada, o que que é isso? O que não dá é pra continuar. Eu só tô vendo uma mãozinha fazendo assim, ó. O coronel seria a primeira dama, seria todas as... Ó, fica lá, 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 lá. A mãozinha, ó lá, ele tá fazendo uma... O que que tá rolando nessa mãozinha? A mão no pau, a mão no... É gay? Simplesmente não tem um pingo de empatia com o povo brasileiro. O povo brasileiro, né? O povo brasileiro, né? E o povo, não é pra ficar... Olha lá, mãozinha, mãozinha. Olha... Olha bem... Ah! Isso? Não dá pra fazer. Tem mais coisa pra reclamar? Ih, sou tarado. O que não dá... Isso, ele já tá risonho. É pra população abaixar a cabeça... E aceitar uma sacanagem que estão fazendo o primeiro passo... Sim, eu tô chocada, eu tô passada. Ó, bora ver onde a mão vai e aonde vai. Ih, a mão não tá indo mais pra nenhum canto. Não dá pra fazer nada, hein? Ô, lá, 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 mãozinha. Ah, filha. Pera, tá fazendo alguma coisa pra ele? Tá... Nossa! Ih, se eu for lá reclamar, eu ganho alguma coisa? Ou eu, hein? Melhor que um nude, não é? Eu, hein? Ô, gente, eu tô vendo você aí que também quero reclamar. Eu tô vendo uma mãozinha passando uma coisinha, um papelzinho passando, uma coisinha passando. Pode pedir uma coisa? Pode pedir uma coisa? Pode pedir uma coisa? Pode pedir uma coisa? Pode pedir o que você quiser. Me chama de gênio da lâmpada. Dá uma esfregadinha aqui. Algembra essa garota pra mim, por favor. Oi? Tô fora. Valeu, galera. Foi tudo. Já tudo de bom. Valeu, galera. Tá ótimo. Já tá bom aqui. Já deu, né? Vambora.